Este vídeo é um oferecimento PlayX Games É amanhã galera, exatamente Se você está vendo este vídeo no dia 24 do 6 é amanhã Então ela vai estar sendo liberada aí no dia 25 de junho Tá, 25 do 6 de 2015 Então se você está vendo este vídeo no dia 25 do 6 ou depois Já entra lá no Playstation 4 e baixa o DriveClub e a PS Plus E diz que ele já está disponível, beleza? Mas o que vai vir aí? Será que o online vai estar disponível logo no começo? Como é que vai ser este negócio? Primeiro, o online não vai estar disponível logo assim que você baixar, beleza? Segundo o produtor aí, o Yoshida Ele destacou aí pra gente que o jogo não vai ter online no começo Pra que não sobrecarregue os servidores, né? Pra que eles possam ir liberando aí gradualmente, né? E com isso os servidores acabem não se sobrecarregando E caia como aconteceu no lançamento do jogo lá no ano passado, né? Que eles liberaram os servidores Os servidores não aguentaram, eles tiveram que arrumar bastante coisa Desativavam alguns servidores e iam liberando de pouco em pouco E vai acontecer a mesma coisa agora na edição PS Plus do jogo Vai ser liberado de pouco em pouco os servidores, tá? Eu acho isso bom, tá? Porque acaba não prejudicando os jogadores que já tem o jogo E também não prejudica os servidores, né? Eles vão ali acostumando os servidores com a galera E aí depois de um tempo já vai estar todo mundo jogando online tranquilamente Acho isso bacana Já no caso do modo offline, obviamente a gente vai ter ele disponível, tá? E assim que terminar de baixar o jogo, né? A gente vai poder jogar aí o modo tour E os eventos do jogo sem problema Então a única coisa que realmente não vai funcionar Vai ser aí o modo online por enquanto, ok? Talvez aí você consiga até entrar Mas não vão ser todos os lugares Não vão ser todas as pessoas Que vão conseguir jogar aí o modo online Logo que baixar, ok? Mas fora isso, galera O que a gente vai ter nessa edição, né? Porque a gente sabe que é uma versão gratuita, né? Quem for assinante da PS Plus vai ter acesso Obviamente se você não tem a PS Plus Você não vai ter acesso a essa versão, né? Mas no Playstation 4 quase todo mundo aí tem Porque tem que jogar online É obrigatório você ter a PS Plus, né? Mas vamos aqui pra o que vai ter Nessa edição aí do Drive Club, tá? Primeiro, a gente vai ter o multiplayer online com os desafios Ou seja, normalmente aí como a gente tem na versão completa O single player offline também Você vai ter os eventos de tour As personalizações Os replays O modo foto também você vai ter Achei isso bem bacana Porque o cara vai poder ali também Ter um, diríamos que o modo fotógrafo ali Pra tirar suas fotos artísticas, né? Achei isso interessante Achei que não iria ter, inclusive Mas vai ter sim A gente vai ter criação de corridas Com a configuração de tempo, clima e horário Achei isso bem legal também Porque você no modo offline vai poder escolher aí Tudo normalmente Como se estivesse no jogo completo Só que a partir de agora Já começa a se limitar, né? A gente vai ter só 13 pistas na Índia 15 carros E 27 troféus, tá? Incluindo o de platina, obviamente Então Eu acho que os troféus não são limitados, né? São todos os troféus aí do jogo São 27 Mas os carros e as pistas vão ser limitados Não vão ser todas as pistas E também não vão ser todos os carros, ok? E lembrando, como eu falei lá no primeiro Um dos meus primeiros vídeos do Drive Club Todas as DLCs que vão saindo pro jogo, né? Todos os updates Por exemplo, lançou um update com carro gratuito A versão PS Plus Não vai ter acesso a esse carro, tá? Você vai ter que comprar Na verdade, nem sei se você vai conseguir comprar e jogar, tá? Mas você não vai ter acesso a alguns carros Não sei se todos também, tá? Mas foi falado lá já no ano passado Que nem todos os updates Nem todos os carros E nem todos os DLCs Vocês vão ter acesso No caso, vocês que eu digo Quem for baixar aí A edição PS Plus do jogo, ok? Mas no jogo em si Já vai vir aí 13 carros 15 carros E 13 pistas Na Índia Então isso aí é o que a gente vai ter No jogo Da versão PS Plus Do Drive Club Algumas coisas Que eu achei que não iria ter Vão ter no jogo, né? Como modo foto Modo replay Personalização Mas vão ter sim Mas enfim, galera É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Trouxe tudo aqui Sobre essa edição PS Plus Do Drive Club Como eu falei Tá disponível aí A partir do dia 25 do 6 Então se você tá vendo esse vídeo aí Depois do dia 25 do 6 de 2015 Entra aí no seu Playstation 4 E baixa A edição PS Plus Do Drive Club, tá? Eu vou fazer uma live aí Pra jogar com vocês Do Drive Club Já que já vai ter gratuito, né? Pra galera da Plus Então vocês baixam aí E aí na semana que vem Ou até mesmo ainda essa semana Lá pra sábado, domingo Eu faço uma live stream Pra que a gente possa jogar Todo mundo junto, tá? Vamos ver como é que funciona Esse esquema aí De jogar Quem tem o jogo completo E quem tem o jogo Gratuito na Plus Obviamente quando tiver disponível O online do jogo E aí quando forem saindo notícias Sobre o online do jogo Quando tiver sendo liberado Ou quando foi liberado Pra todo mundo Obviamente eu vou estar trazendo Aqui pra vocês, tá? Sempre em notícias Do Drive Club Vocês vêm aqui No meu canal, ok? Galera, é isso Comenta aqui mais Se você vai pegar Essa versão PS Plus E eu vou ficando por aqui, galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Aqui no meu canal Um abraço E fui Tchau Tchau